Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra capicear Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira desce o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centro avante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Yeah! 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 It's so beter Right! Música 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 Oe, a Maria Vila Música 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 Música